Olá, nobres amigos e iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Em tempos de confinamento e isolamento social, o metrô está deserto, partindo agora para Copacabana. Vou para casa, para a casa do cliente, depois volto para outra casa de outro cliente e no final do dia ficarei em casa. Pise de corte. Loja de materiais e ferragens estão abertas e o comércio tenderá a, acho que na próxima semana, abrir por horários. Estou aqui no Bazar Camelo, Copacabana. Primeira vez que eu vejo ele vazio e colocaram essa corrente aqui, para que as pessoas não se acotovelem lá. Tem uma fila aqui fora, marcaram lá fila, ok? É um a um atendido, do lado de fora da loja. Fica a dica aí para os lojistas aqui também. O tripolar Siemens de 40 está em falta. Só tem o de 32, ou o de 50, ou o de 63. O padrão lá no PC é 40, 32. Então eu vou levar o de 32, vou abaixar a capacidade do disjuntor e com isso vou aumentar o grau de proteção. Espero que ele não tenha chuveiro elétrico. Esse aqui é o 604. O disjuntor é o soprano antigo. Ele está todo oxidado. E esse cabo aqui está telando. Telando de quente. Todos os disjuntores estão oxidados. Isso aqui já foi trocado. Aqui é o lugar de muita marizia, né? Ah, marizia aqui. Marizia aqui come mesmo. É. Tudo resolvido. Troquei o disjuntor. E está tudo resolvido. E vou voltar para o Flamengo. Eu tenho quatro orçamentos para levantar o material na melhor loja de ferragens do bairro do Flamengo. Acosto de Câmara e passar os orçamentos. Vambora. E assim, ela está se sentindo. E assim, ela estava처� E assim, ela vai conseguir Rame. E assim, ela se torna a marizinha... E assim, ela vai conseguir um pouquinho mais de ferragens do bairro. Juntura 3Dам所. Já mas essasểuções de baixo. Esse vídeo tem o intuito de ser curto e breve e o mais informativo possível Então se você já leu o título, você sabe que é pra ajudar as pessoas que precisam desse benefício do governo De 600 reais a 1.200 reais E eu vou explicar tintim por tintim o que você precisa e se você pode receber esse auxílio Então vamos lá Bem, a pergunta, quem pode receber o auxílio? As pessoas com mais de 18 anos que não possuem carteira assinada por ter emprego informal ou estar desempregada Ou seja, as pessoas que estão de fora praticamente são só quem tem carteira assinada e quem está em casa recebendo Já que na quarentena as pessoas não podem sair pra trabalhar Ou seja, o tiozinho da pipoca não pode sair pra trabalhar Então ele pode receber A pessoa que está desempregada, ela está presa em casa e não pode sair pra procurar emprego Então ela pode receber também Documentos necessários Bem, no aplicativo, que já vou passar o link e também como você saber se é o aplicativo oficial Você só vai precisar do seu CPF, vai precisar da data de nascimento, nome da mãe e a conta bancária Então fique muito atento Se você ou algum dos seus familiares recebeu uma mensagem perguntando esses dados Tome muito cuidado, alguém pode estar fazendo um cadastro falso Então mais uma vez, é muito importante que vocês tomem conta dos documentos Dos números de identificação de vocês Porque podem ocorrer muitas fraudes Famílias que já recebem o Bolsa Família não precisam fazer nada O benefício vai cair automaticamente para essas pessoas E caso elas façam cadastro novamente com o CPF Corre o risco até de perder o benefício do Bolsa Família Quanto que eu vou receber? Você vai receber 600 reais ou então 1.200 reais Aí você vai perguntar, mas como assim? Bem, se você fizer o cadastro, você preencher os requisitos Você vai receber 600 reais como auxílio Agora se você cria seu filho sozinho Se você é uma mãe solteira ou um pai solteiro que cria os filhos sozinhos Você vai receber 1.200 reais por ser chefe de família Agora vamos dizer que tenha 3 pessoas na sua casa As 3 trabalham em algum trabalho informal Ou seja, estão paradas sem fazer dinheiro As 3 vão receber? Não Esse benefício tem um teto de 1.200 reais Ou seja, em uma casa que tenha 2 ou 3 pessoas ou até 1 O limite é 1.200 reais Ou seja, se tiver 3 pessoas cadastradas, só 2 vão receber Cada uma recebendo 600 reais Quanto vão receber? Bem, após você fazer o cadastro, tem um prazo de até 24 horas Para o próprio aplicativo te informar E vai cair direto na conta E um detalhe, se você tem algum débito na conta Vamos dizer, você tem uma conta do Banco do Brasil e no Bradesco E você está devendo no Bradesco, sei lá, 400 reais Quando esse dinheiro cair, você só vai ter ali 200 reais Os 400 reais vão ser descontados, tá bom? Por quanto tempo vão receber? Bem, aí é o seguinte O governo federal informou que esse benefício é válido por 3 meses Ou seja, esses 3 meses que a gente for ficar de quarentena Ter essa redução de pessoas nas ruas Será o período em que esse benefício vai ser válido Ou seja, as pessoas vão receber 3 parcelas de 600 reais Ou de 1.200 reais, dependendo também do caso Onde encontrar o aplicativo? Bem, o aplicativo foi disponibilizado hoje, na terça-feira Dia 7 do 4 de 2020 E já tem vários aplicativos que estão sendo Cópias, plágio, fraudes Então você tem que baixar esse aplicativo que está aparecendo na tela O aplicativo oficial da caixa, tá bom? Vou deixar o link dele aí no comentário afixado E mais uma vez, muito cuidado Vai ter gente tentando fraudar Se você não precisa, tenta ajudar outra pessoa que precisa Porque com certeza você deve ter um vizinho Uma vizinha, alguém que nem está sabendo desse benefício Nesse momento que os cidadãos puderem estar ajudando uns aos outros Seria muito bom Então se você puder, compartilha esse vídeo o máximo possível Nas suas redes sociais, no seu WhatsApp Manda pra quem está na dúvida do que precisa Do que é necessário, se pode ou não E qual o aplicativo verdadeiro Manda que você vai estar ajudando outras pessoas, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Se você gostou, já sabe, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho E compartilha, lógico, é isso aí Fiquem todos com Deus, um forte abraço Eu sou o Leolage, até o próximo vídeo e fui! Fiquem todos com Deus, um forte abraço Vou parar de acreditar em Rede Globo Vai lá no site do Ministério da Saúde Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar Sem economia, vai morrer muita gente de fome Violência doméstica Vamos lá, pessoal Atenção, pessoal da Praia da Costa Estamos vindo da praia de Camburi, em Vitória Com mais de 3 mil carros E estamos todos pedindo Enquerecidamente ao nosso governador do estado Renato Casagrande Para rever o fim do decreto Precisamos reabrir o nosso comércio A economia do nosso estado precisa voltar a funcionar Muitos capixabas ficarão desempregados O isolamento total pode levar a doenças muito mais graves Como a depressão, o suicídio e a violência doméstica Estamos recomendando, seguindo a orientação do Ministério da Saúde E de alguns infectologistas O isolamento deve ser vertical Quem deve ficar confiado são os idosos Pessoas com doenças cruz Que risco acima de 60 anos Fique em casa Você cidadão, jovem, saudável Volte ao trabalho É simples, não há economia sem trabalho Se o país quebrar, morre muito mais gente, pelo amor de Deus Vou parar de acreditar em Rede Globo Vai lá no site do Ministério da Saúde Pelo amor de Deus, gente, como acordar Sem economia, vai morrer muita gente de fome Violência doméstica Vamos lá, pessoal Atenção, pessoal da Praia da Costa Estamos vindo da Praia de Camburi, em Vitória Com mais de 3 mil carros E estamos todos pedindo encarecidamente ao nosso governador do estado Renato Casagrande Para rever o fim do decreto Precisamos reabrir o nosso comércio A economia do nosso estado precisa voltar a funcionar Muitos capixabas ficarão desempregados O isolamento total pode levar a doenças muito mais graves Como a depressão, o suicídio e a violência doméstica Estamos recomendando, seguindo a orientação do Ministério da Saúde E de alguns infectologistas O isolamento deve ser vertical Quem deve ficar confiado são os idosos Pessoal, nós tudo recebemos